Para de coração! Vamos São Paulo! Vamos São Paulo! Vamos ser campeão! Lucas está de volta e cheio de inspiração. Após cumprir suspensão diante do Palmeiras no final de semana, o camisa 7 é uma das armas do São Paulo para bater o Santos domingo em Mojimirim pela última rodada do Brasileiro. Infelizmente quebrou o ritmo, né? Eu tomei o terceiro cartão, não pude atuar contra o Palmeiras, mas eu fiquei contente com a minha última atuação. Agora é focar no Santos, né? Embora as chances sejam poucas, mas a gente vai fazer o nosso papel e procurar essa vaga aí. O jogador espera brilhar como no primeiro turno e balançar a rede adversária. No último encontro com o Peixe, fez um golaço na Vila Belmiro. Olha, se puder fazer, melhor ainda, né? Mas o importante é vencer o jogo, eu poder ajudar a minha equipe. Claro que, marcando um gol bonito, vou ficar mais feliz. Mas o importante é vencer e a gente sair com os três pontos e poder conquistar a vaga. Assim como em 2008, quando bateu o Goiás, 2009, quando goleou o Esporte, e 2010, quando triunfou sobre o Atlético Mineiro, nesse ano o Tricolor quer repetir a dose e terminar o campeonato com mais uma vitória. A tensão é redobrada, né? Porque é um clássico, a gente sabe que tudo pode acontecer, independente do time que vai jogar, se é titular ou não, é o Santos que está do outro lado, né? Então, a gente tem que ter essa atenção, sabe que tudo pode acontecer, e tem que entrar para vencer, fazer primeiro o nosso papel e depois torcer por outros resultados para a gente conseguir essa vaga. Para de coração! Vamos São Paulo! Vamos São Paulo! Vamos ser campeão! Vamos São Paulo! Obrigado.